Olá, boa tarde gente! Vocês já me conhecem, eu sou o Robson, o Robson que canta e faz muitos trabalhos relacionados à música e às vezes também fala algumas coisas, né? E hoje eu estou aqui justamente para falar algumas coisas. Como pai e principalmente a você cristão, você que conhece, você que tem um entendimento, eu vos apresentarei hoje alguém que entende muito sobre isso e que detém essa santidade. Ele tem todo esse parâmetro e esse respaldo maravilhoso e pode garantir que conhece Deus, conhece os anjos, pois ele fala todos os dias com os anjos, a todos os momentos. Ele detém a pureza, ele detém o carinho, ele detém o amor, a consideração e tudo aquilo que deveríamos ter uns com os outros. Então, eu vou te falar hoje justamente dele. Bom, vamos deixar em enrolação e eu vou te apresentar a ele. Calma, calma, calma gente, não sou eu. Vou deixar um pouco do suspense no ar ainda, já já vos apresento. Jesus Cristo disse no livro de Mateus 19, versículo 14, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus é das pessoas que são semelhante a elas. Então, com base que eu estou falando, vem mais pra cá um pouquinho, vem, 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 pronto. Agora é você, vem pra cá um pouquinho, vem, vem cá, vem cá, vem cá, vamos falar de perto. Por que ele disse isso? Ele disse isso porque naquele tempo os apóstolos, como acontece nos dias de hoje, impede muito as crianças de vir ao meio da igreja ou ao meio do culto. Então, rompeu a palavra. Mas não é hora de você entrar ainda. Aí, ele já entrou, quebrou o mistério. Então, os apóstolos seguravam as crianças e não deixavam chegar até Cristo. Então, Jesus disse claramente, isso é eles. Pra você entender a importância da criança no reino dos céus, sabe? E agora, como eu enrolei esse momento todo, vou te apresentar esse que eu falei, que detém a pureza, a beleza e que, de pronto, já é aquele que tem direito ao reino dos céus, sem necessitar fazer nada, pois ele é um anjo. E que possamos cuidar melhor de nossas criancinhas. A todos vocês. Principalmente, aos que se dizem cristãos. Vamos cuidar melhor de nossas crianças. Carinho, atenção. A conexão continua quando estamos em casa ou quando estamos na rua. Falou, gente! Tchau, tchau, tchau pro povo!